Fala galera, beleza? O que que fala aliás? Tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano, patrocinador fiel aqui do canal e graças a força de vocês liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera e bora pro vídeo Quem viveu sabe, quem viveu sabe em entrada pro bomb site da base com o chaco muito profundo no bomb site Nossa balaça do Fer, coloca o Skull deitado no solo e é treinado pelo Zev, também uma excelente bala C4 já plantada, a Pen Gaming tem um hardzão muito miado Zev leva a melhor pra cima do Fallen, ele vai rotacionando agora pela água Muito esperta a adição nova do Munkapavatu, fica com 2 de life apenas o jovem talento aqui da Pen Gaming e o Vini marotando pelo redondo Pode estar ganhando muito tempo pra sua equipe, abatido pelo hardzão O Boltz também vai de tolo e é só o Tielo Não tem ninguém marcando, ninguém marcando, o Safan agora sim, esgotado, eliminado E o ponto vai pra Pen Retake pra Pen, o round tá favorável ainda pra Imperial porque o tempo tá rolando O Zev garantiu pra cima do Tielo, tava muito miado Agora o Vini segura o spray, deleta o Zev e o Skull sozinho no mundo com 16 de vida Já opta por guardar os armamentos, é novamente a Imperial levando o portado O Zev ainda não tem informação, agora sim, esgotou e também roubou o Tobi voando Tem pra ver a garrafa aqui voando pro outro jogador pelo scope do Zev Que imagens que a gente tá trazendo diretamente da Austrália E o Fallen garantiu a eliminação pra cima do seu rival Vai sobreviver com 13 de life Nossa Skulls Mira, forte do garoto, o Biguzeira também garante pra cima do Vini E olha o round, o Capei tá atirando do bolso O Boltz teve que parar pra recarregar E o Fallen agora sozinho É um X2, não tem o que fazer, não tem tempo E vai ser eliminado, será se Ainda garantiu o último abate Garantiu o hardzão Todo ali pro meio, o Biguzeira já chegou Já começou, né? Já começou o T3 de 4x4 A situação permanece no 4x4 Nossa, o hardzão conseguiu dar um pouco de dano no varado O Fallen agora sobe pela ligação e ele sabe onde está o adversário Deletado o Zev é um 2x2 Olha a situação Ele já tá antecipando essa abertura Vai dar, vai dar encontro Vai dar encontro, deleto o primeiro Fallen sozinho no mundo agora Tenta mandar de Galil Abatido pelo escuz Apen gata mais um Turma C, mais valorizado no sentido de pontos Porque ele favorece posicionamento Enfim, é... Que isso, Biguzeira? A Biguzeira tá sem pena Sim, medo, Biguzeira por aqui Ele foi abatido logo na sequência Agora o Zev segura o Esprey com tranquilidade Leva dois, três jogadores Ainda puxou a USP pra tentar finalizar o Fer É a última esperança aqui da equipe da Imperial Round muito avançado pra Pen Fer vai buscando, deixa a mira parada Eliminado O Zev com um roundão por aqui Quatro, Capra A Biguzeira pode ter marotado Não vê se você vai ter ideia de limpar Teve, teve a ideia Consegue dar o clear naquela região Tira o Biguzeira E o round fica muito favorável pra Imperial agora 4x, 5x, 2 Só o PKL e o Skulls pra tentar contar a história Por aqui E eliminado o PKL Tava no pixel de vantagem O Speck até colocou na câmera Pirulita tá sendo plantada Ela tá indo ser plantada lá no bom 7 da A O Per está dando as forças Eliminam o Skulls E é 4x2 Sem perder nenhum armamento A Imperial consegue encaixar Não planta Acabou o tempo de rotação Pra Imperial Raizão já volta pra água Vem abrindo a mira É o Skulls que deleta o Tchelo Fica apenas o Fallen e o Fer Eliminado o Fer E o Professor é a última esperança Não tem round pra ele Só pode guardar A WP não vai guardar Não vai guardar Eliminado 6 a 2 Punido E era o único armamento Já foi recuperado aí pelo Bolt Olha o Biguzeira Olha o Biguzeira O problema é Imperial? Não O problema é o Biguzeira O Biguzeira é muito bom Elimina também o Fallen E chama no trem Pra nova aquisição da Pain O Vini ficou confuso De onde ele tava tomando tiro E olha só a varada Rolou um randado por aqui Pelo safão Teve uma molotov Ele antecipa Fica muito cego o Zeb E a Imperial vai ganhando espaço O disparo não encaixa Biguzeira Que derruba o Fer Derruba o Tchelo também Olha o que o Biguzeira tá fazendo Mas tá sozinho no mundo, hein? Tá sozinho no mundo Ele lançou uma HE Ai, ai, ai Ele não sabe o quão perto A mira dele tava dos jogadores É o Vini que atropela Terceiro ponto Deu muito certo o Imperial E olha o Fer Olha o Fer Que foi punido também Pelo PKL A Pain permanece viva Na tentativa de retomada Desse bonsite Abertura do PKL Com a razão pelo banco O Vini Tá aqui pelo Headshot Encontrou um dos jogadores Mas teve o Fallen abatido, hein? E o Vini tá vendo tudo Ninguém tá marcando ele Agora sim Foi explotado O jogador Tentou no spray Não tava plantado Onde ele imaginou A C4 Vai Vai Não vai Ele conseguiu Ele 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 Desculpa Apenas agora Agora o Vini Veio pra cima E segurou O Vini Chama no clutch Vamos acompanhar, né? A entrada vai rolar Agora expletada Por parte da PEN PKL Já explota O Fer consegue Esse abaixo Teve trade O Fallen Localizado no Fallen Consegue 2K Vai tentando dar o reload Fallen 3, 4 vezes ele E pode ser o Ace Sim, Biguzeira Vindo pelo fundo O professor Prontíssimo Pra dar aula Entrou na mira O Biguzeira Mas não teve eliminação agora Fallen já indica Onde está o adversário O Vini Fica fechado Pelo banheiro É o próprio Fallen Que tá estripando O Vini finaliza 4K Do professor E ele chama Por cima Olha o Tchelo Olha ele O Fer Brincando de MP9 Todas as skills Feitas de Biguzeira Volta Agora recua um pouco E tá fazendo bastante barulho Tchelo Balaça pra cima do Zerbe A gente nem conseguiu acompanhar A eliminação aqui em primeira mão O Fer continua marotado Dentro do banheiro Vai ter abertura E virou E o radizão Na hora E a passagem da Fem Foi efetuada E tinha pouco sem bola Olha ele Grita Tchelo Grita Tchelo Grita Já me chamaram Torcedora da Fem Já me chamaram Torcedora da Imperial E eu só tô torcendo Pelos Highlights Highlights que começaram a rolar por aqui Teve troca PKL Derruba o Vini E agora a Fem Vai ganhando um espaço Interessantíssimo ali pelo esgoto Tá com um de life Vendo do PKL Olha o pixel do radizão Deixa o molotov Vai punindo o peru um pouco A abertura perfeita Mas o radizão Só figurou a mira Eliminado o Zerbe agora Situação de 2x2 PKL com um de life E o radizão ainda ameado Também pode ser pego pelas costas Olha o avanço que tá fazendo Tchelo Vem vindo pra cima Garante pra cima Não é só o PKL Com um de life Situação de 1x2 Complicada agora Pro player aqui da Pen Surpreender agora O Fer vindo pelas costas Skulls Tava mirando Ele tirou a cara na hora Mesmo assim Que acessou Paloça do Skulls Que leva 2 jogadores Quase o terceiro Fica só o Vini Situação de 1x3 Ele vai tentar ir direto Tentou fazer uma graça Puxou a pistola E não deu pra ele É ponto da Pen O Fálen tenta coletar a informação pelo fundo Dá alguns pulantes Não pega nem nada muito de cara E o Tchelo chamou o negócio das numéricas Olha aí Falei que ia ter confronto por aqui Foi o PKL eliminado E a trade por mãos do radizão Agora a entrada pelo fundo O Fálen consegue fugir Do perigo que tava iminente por aqui Mas não contava com o Biguzera A abertura do Biguzera E o Boltz indo pelo banco Espaço o primeiro jogador Coloca ele no solo E a C4 plantada É round agora de retomada Pra Imperial Com direito a 2K do Boltz Boltz e Tchelo Contra o radizão Ele vai dar a volta Tentar fazer a abertura lá pelo fundo Pra quem sabe surpreender os adversários Primeiro jogador já foi spotado E eliminado É 3K do Boltz E o 12º ponto da Imperial Ele deu um disparo E o Fer pressionado por duas regiões ao mesmo tempo Teve 3 do Skulls O Biguzera também garante o par E olha ele Entrada forte do Biguzera Agora no 2X2 Virou braço direito por aqui Biguzera e Skulls Contra Vini e Boltz Vini vendo pelas costas Vai pegar passagem Não elimina o Biguzera Simplesmente inacreditável 3K pra ele 3K pra ele Nossa O Boltz Completamente cego E Skulls devolve Seve devolutiva por aqui O Vini ainda garante pra cima do Skulls Ardizão Abate o seu adversário A situação está de 3x3 O Tchelo tenta descontar Vai agora Se for reticionando De volta pra Águia Fallen Eliminado pelo Biguzera E é um 2X2 Mais uma vez Com o Plante da C4 O Per veio marotando pelo Smoke Está tentando sofrer Ele vai ver o pezinho do Zeb Garante esse abate É tudo nas mãos do Biguzera A equipe da Imperial Não tem kit defuse Não tem Smoke pra trabalhar Vai ter que decidir na mira Os contra-terroristas E o Biguzera Bem cedo aqui pelo cimento Ele viu Ele viu o corpinho do adversário Ele sabe que não é um defuse real Pode agora dar o cover Vamos ver o Tchelo Acaba fechando um pouco E o Fer está defusando pra baixo O Biguzera não está confiando É um defuse de 10 segundos Rolando por aqui Eliminado o Biguzera Ponto da Imperial E trouxe o clitário naquela região E o Vini estava por ali Mas acabou saindo Agora fica muito cego Escusa o Vini Aproveita Consegue esse abate Mais uma Toque dessa vez A contra do Tchelo Reposicionamento Por parte do Imperial O Biguzera sozinho A gente já viu o Biguzera Fazer milagre A equipe da Imperial Tem dois jogadores Vivos O tempo Ele viu Ainda está Hum, ele viu Agora viu mais ainda E consegue a primeira kill Só que está com um de life Aonde que o Tchelo está vindo nesse momento? O Tchelo não viu? Agora sim Elimina 14 a 11 Perigosíssimo Olha o Tchelo Grita Tchelo Eu falei certo agora Não vou All Fallen Abertura Pega de lado O Zeb Segura um spray Segura pra cima Do escudo Da balança Foi punitivo Radizão Minha do Nanaba Agora é um 3x4 Tchelo Derruba o primeiro Tentou E conseguiu o segundo Apenas o PKL O Biguzera O PKL Chama o Tchelo Pra dançar E vence essa trocação O Vini vindo pelas costas O PKL E o Biguzera Já no Bombsite A T4 pode ser plantada O PKL está ganhando espaço Vai fazer o planta Aqui no caminhão Ele que fechar um pouquinho Já sabe que é um adversário Ali pela tcheira E o Vini vindo pelas costas Pode surpreender Não tinha ninguém Marcando aquele pixel Tentou ganhar um pouco De espaço no banco Acabou que o Bolt Se espotou Por aqui E agora está só o Vini Só o Vini Por aqui Ele de MP9 Apen Full armada Eliminado E é 14 a 12 Um jogo Normalmente pegado Do jeitinho Que a gente queria acompanhar Tem o Molotov agora Pro fundo Fallen Pega a passagem Do primeiro Continua mirado Por ali Foi o Zev Que encaixou Dois palatos Que isso O Zev Chama o respeito De volta Aqui da região do meio Ele que já está subindo Pela lixeira E vai fazer esboca Agora para o chapão Ele parou Para o pixel Hardzão Puniu Eliminado O Tchelo E a Pen Se aproxima Desse match point Vamos ver O que o Imperial Vai oferecer Para que isso não aconteça Por aqui Hardzão De olho pelo fundo Sabe que tem jogador Da Imperial Por ali O Zev Garante O abate Para cima do P Vem se movimentando No pulante Eliminado Pelo Fallen É um 4x2 Agora O Fallen Tentou no pré-fire Para cima Do Hardzão Sem sucesso Nesse momento PKL Ali pela lixeira Vai ser eliminado Pelo Boltz 3x2 Olha o round Muito aberto Ainda por aqui O tempo da C4 Está chegando agora Na metade Ficam 20 segundos E se o Fallen Pegar uma kill Rápida Eles vão guardar Os armamentos A abertura dele Para o fundo O Biguzera Pelas costas Elimina E aqui Pirulita É match point Match point Para o Pain O Boltz Vai só tentar Punir a economia Dos adversários Leva aí Né agora Anti-flash Ali o Vini O Boltz Tentou segurar o spray E não encontrou ninguém E o Biguzera Já entrou Ele veio com tudo Garante Para cima do Boltz O Tielo Segura dois jogadores Três E os pra ele Vini Garantindo Para cima do PKL E o Zeb Sozinho no mundo A gente pode estar olhando Para uma prorrogação Agora A Imperial Quer permanecer Viva Eliminado Quem quiser 15 Aqui É O 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 E a execução Começa a ser programada Agora O Palen tirou a mira na hora Mas garantiu Para cima do Radizão O PKL Eliminou o Fallen E leva também o Fih Olha a abertura Do PKL E do Biguzera 4x2 Nesse momento E a PEN Com um round Muito favorável Apenas o Vini E o Boltz O jogador A nova posição Da equipe da Imperial E ele viu Ele viu O PKL Está muito miado O Tielo acabou abrindo Tem que tomar cuidado Nossa Bate Do Tielo O Fallen se reposicionou Pressionando aqui pelo caminhão Pressionado O Profissão Nesse momento Acaba errando o disparo E o Zévi aproveita Para ir lá Tentar punir O jogador Que estava pelo fundo A C4 Vai ser plantada No último cinto Ligou Ligou O ponto Vai para a Imperial E o Zévi ainda pode Foi encontrado Depois do Grande Agora para a Imperial Eles querem o 17º ponto Querem ter um pouco mais de facilidade Na hora da virada Aqui de Raul Para a prorrogação Do Bolt Pela Smoke Deleta o PKL E fica agora Só três jogadores Por parte da PEN Para tentar puxar Esse round de volta Mais uma aqui O Nesvon Que essa fumaça Está sendo muito impactante Pergindo pelas costas Garante a cabecinha Do Hardzão Para a coleção E a do Biguzeira Também De 17 a 16 Round forte Agora E o Tielo Novamente avançado Aqui pelo banheiro Eliminado Pelo Zevice A PEN Querendo empatar Essa partida Mais uma vez Olha o Fallen A abertura Para dentro da ligação Bom pixel Que ele anotou Mas o Biguzeira Estava cravado Apenas o VINI E o PEN A PEN Sabe que tem uma vantagem Grande Para essa tentativa De retomado O VINI Não consegue segurar Primeiro É tudo Contra a Boltz Boltz X tudo por aqui Garante o primeiro Eliminado Pelo Skulls E é round Para a PEN E o Tielo Dando uma abertura Aqui pelo pixel Foi o VINI Que venceu o duelo Ali pela ligação O Biguzeira Acaba indo de base E agora A alpe do professor Pescou O Zevice Situação de 4x3 Olha o PKL Olha o que faz o PKL Acabou sendo patinetado Pelo Pern Na situação Aqui pelo VINI Tardizão na abertura O Pern está mirado Eliminado O Pern É um 2x2 Agora Round aberto Round de possibilidades O VINI também pode fazer a abertura O VINI Eliminado Tudo nas mãos do Boltz Ele tem uma tabela Uma HE Deixa muito minhada E o Hardzão Para cima do Boltz 10 de likes A pena do jogador E o Hardzão Chama no clutch É match Point da PEN Pode ser o último round Pode ser o último round Porque tanto o PKL Quanto o Hardzão Vai por ali E continua cravado Olha ele Olha ele de novo É o Fallen Contra todos Situação de 1x5 E a PEN Fecha o mapa da Overseas 1x0 na série Chama do Fallen de gostoso Não pode Ele foi quase Unindo aí Que isso O PKL já está querendo O PKL aqui Ele está nervoso Olha olha A trocação acontecendo por aqui Em 7 de live O PKL Ele tentou fazer a entrada Agora pelo Terra O Cello Pressionado no Bomb Site da B A primeira bala foi dele A segunda também Isso Limpeza da Imperial No Bomb Site da B Hum Se espostou Acabou sendo espostou Espostado do Biguzera Eliminado 3K do Cello No Piston 1x0 E olha aí Olha ali O Cello garante a eliminação O Biguzera tinha espostado o adversário E mesmo assim Acaba sendo abatido Skulls faz a trade Pra cima do seu rival O Roots ainda Pelo posicionamento Do Cat Situação de 3x4 Olha o Boots Olha o Boots E termina o Skulls Fica apenas o PKL E o Zeb Imperial querendo trazer Esse terceiro ponto O Zeb Que já matou Entrou com tudo No Bomb Site da A Mas estava sozinho no mundo Agora vai ser pego de costas O PKL 3x0 E ainda o Biguzera Pertinho da porta dupla O Fallen Sanduichado Neste momento Do Skulls Pra cima do radidão O Zeb Vim Seu aliado Consegue aqui Atrasa um pouco A rotação da equipe Da PEN Eliminado O Biguzera Fica tudo nas mãos do Zeb Tá de AWP A C4 Rolou o primeiro clique E não tem como ser Fique Não tem tempo agora Pro Defuse O Zeb Garante o round Mesmo guardando a arma O do Cello Que recupera ali A AWP 4x1 Ficando muito no detalhe Nessa situação Nossa pá O Fallen Avança Elimina o Skulls E sai com 3 de life Na região do metrô Tem flash E a equipe da PEN Pra fazer a abertura Ele vai tentar ir na mira Eliminado o PKL 5x3 Agora Favorecendo a equipe Da Imperial Estão aqui Os jogadores São de cada lado Fallen de olho na Brick Bad O Tchela acaba indo de vez E o Fallen erra um disparo Agora vai ser Enviado Pelo Zeb Que foi treinado Por sua vez Nas mãos habilidosas Do P Olha o Biguzera Olha o Biguzera A velocidade Com que ele manda a bala Pra cabeça do Fer Só que tem tempo Irmão 5x1 Pra Imperial Ele avisa Que a C4 Vai ser plantada No Bomb Site Da B É tentativa de retake Agora pra Imperial Chama o Placar de cada dia É o 7x1 É logo depois da rampa Ali na perto da área De refrigerante Olha o Fallen Mais uma kill pra ele Acaba sendo obliterado Pelo Radizão E perde o Vini E também os contra-terroristas Polt dentro do Bombe Salte já O Biguzera Tava de lado pra ele Agora ele viu Sabe que foi tacada Uma Molotov A vida que tem pela casinha Ele ficou muito cego O Biguzera também Ele não avança E é o Zeb Que traz a eliminação O Tchelo por trás do Bombe Leva o Nabalita na cabeça Só o Biguzera e o Hardzão Pra segurar esse ponto O Fer Tem full life Mas tá cozinho no mundo O round muito complicado Pra ele Tem o fono preparado E mandou pro segundo Hardzão Chama no clutch Garante o ponto Tem esse espaço Nesse Tá muito Mas muito brechada Essa Essa partida bem Olha o Fer Olha o Fer Ele antecipou Eu não imaginava Que tinha um jogador tão perto O Skulls acaba indo de base E pode puxar o utilitário Foi a Molotov dessa vez Equipe da PEN Recua um pouco Ali da rampa Fallen Elimina o PKL E chama o round de volta A PEN já vai recuando Agora pelo miolo Tchelo Derruba C4 Hardzão por baixo Do cast Tenta jogar Uma Molotov pra cima Tá inclusive Obrigam o jogador A se reposicionar É um 4x2 A PEN Diminui um pouco A desvantagem O Zef fica pulando Pra tirar a mira do Vini Consegue Eliminação O Vini Fica só o Hardzão No mundo Round complicado Agora pra ele 30 segundos pra trabalhar E tá cercado Pelos adversários Existia um mundo Que o Hardzão Subia a Cat E cair no Bomb e planta Existe É o que ele quer fazer Provavelmente Deve querer Priorizar esse plant Pra C4 Ele faz uma smoke Avançada Pra tentar fazer O One Way Aqui do Cat E pode cair É exatamente Cai pro Bomb Vai colocar C4 No solo Fallen E ferdi a WP E o Vini Muita bala Sendo distribuída Pra cima do Ferro O Hardzão Consegue o primeiro Manda bala No segundo Também E o Hardzão Que é Clutch Fica só o Fallen Cravado ali Pelo terra E o Hardzão Não tem porque Se mexer Mas foi Foi pra cima Chamou no Clutch É o quinto Ponto da Pai Ele é Clutch Zero Apenho Tudo pode acontecer Gelo fez o avanço Acabou sendo punido Pelo Zev Quase Que encaixa Mais uma kill E é o Vini Que profita Ele que voltou Pra partida Com os dois Que é o outro No último round Acabou ficando de lado Fallen Sozinho no mundo De olho na passagem Do PKL T4 ainda precisa ser Recuperada Tem o Skulls Pindo da parte Da esquerda Eliminado Sexto ponto Da Pai 8 a 6 Eu não sei Até que ponto Estamos bem postados Como parte imperial E olha que abertura Eles vão jogar Eles vão jogar em dupla E tentativa Para o Bombe Sai Da Albe Guzeira Garante Para cima Do Cello Tenta Mas não consegue Varar o Bolt É eliminado Agora C4 vai ser plantada Pelo Fer Em direção Ao Terra O Vini está Por ali No Tetris É um 4x3 Agora é tudo Bombe site Da B E o Zeb Solando A Ancorando Aquela região Zeb Zeb Na abertura Garante Para cima Do Vini Agora tenta Ganhar espaço Pela casinha Tem jogador Da imperial Já subindo Por ali Novamente Tempo ficando Escaço O Zeb Tentou O disparo Acaba errando E é aniquilado Pelo Fer Com o tempo Limite A imperial Coloca C4 no chão E o hardzão Não tem Muita opção Agora É feira Por ali Tinha um Esmolvo Já deixa Para Para metal Nossa balaça A gente só viu O HS Rolando por aqui O Biguzeira Não encaixa Vai voltando Agora para dentro Do bomb site Acaba perdendo Também o Zeb Que estava do lado dele Mas o que é outra Do Biguzeira Veio Mais um abalo Dessa vez Para cima E olha aí O hardzão Acaba sendo abatido Fica tudo Nas mãos Do Biguzeira 20 segundos Tchela avançando Pela casinha Tem o escuro Bem posicionado Em cima do bomb E tem dois baratos E passou pertinho Do Zeb Perde 11 de live Mas perde A C4 A equipe da imperial Porque o Bolt Que estava ali Pelo miolo Pela montanha Está preocupado E perde o lado PKL Um nó tático Dado por aqui Pressão em cima Do Zeb Disparo feito Com sucesso Para cima Do Tchelo E o Fallen Teria que fazer Um enciclante Duas kills Na mão dele Abatido Pelo Zevaif 14 a 7 O hardzão Segurando Ele sabe Que os jogadores Vão tentar Abrir pela rampa Balaça Do Fallen O Zeb O Zeb No Roden Tentando Encontrar É Deitado Pelo Tchelo Biguzera E Skulls Apenas Estão sendo Caçados Pelo Fe O round Já foi Aqui Já foi O round É match Point Para a imperial Estava aqui No África Eles acabaram Perdendo O Zeb Mas o Biguzera Trouxe uma kill Fallen Uma trade rápida Parado Pelo PKL E um round Muito aberto Ai Miguinho Mesmo assim Garante Para cima Do Bini O PKL Tinha sido Eliminado Pelo Tchelo É um 2x2 Agora Ai 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 Hardzão Contra o mundo Fazer a abertura De pixel a pixel E ele tem muitos Lugares Para pintar Vai ser Espotado Agora o Hardzão É eliminado E é GG A imperial Leva a nuke E vai ser Decider Agora 2x2 Na sequência E a pen Vai ter que se virar De TR Minimal A laça Do Biguzera Agora Engole o primeiro Adversário Zeb Já tentando Uma passagem Aqui pelo fundo A equipe da imperial Avança lá Pelo escuro alto Os dois jogadores E podem começar A rotação Para o bomb site De onde De fato A equipe da pen Vai garantir essa entrada Fica um pouco miado O Skulls Mas muito miado Ficou o Feiren A trocação Foi um pouco Desfavorável Para ele C4 sendo plantada Pelo Hardzão No bomb site Da Fallen Olha a bala Do Chellen Chellen Guiada Por aqui Mas o Zeve O que está Fazendo o Zeve Dois abates Tanto no Chellen Quanto no Bolt Do Skull Dentro do bomb site Vai deixando a vida No imperial Ainda pior Até porque Vazou o corpinho Do Fallen E o Feira Aqui pelo RKZ Não deleta Ninguém Apenas o professor E vai Para o bolso Do Bigoseira 1 a 0 Jogo que já vai Ter trocação O Zeve Estava de olho Por ali Segura o spray É o Hardzão Que finaliza Dois adversários O Vee Tentou descontar Para cima do PKL E foi punido 4x2 Favorecendo a Pain Nesse momento Já está completamente Smocado a região O Fallen pede Uma flash Deu um disparo Foi o P Que conseguiu a eliminação Deu-lhe um novo scope O Fallen Mas não finalizou O jogador Chello Subindo aqui no pezinho Vime se mantendo vivo Como pode Vai ser molotovado Churrascado Tubarão Nesse momento Chello Aguardando a dissipação Da smoke Zeve Se movimenta muito bem Pelo carro Busca mais um adversário Ali pela fumaça Round favorável Agora para a Pain Que coloca a sequapa No chão Que isso Fallen Rolou um no scope Por aqui Ele busca Um abate É o Bolt Leva melhor Para cima do Zeve E retrai-se No x1 Vai ser no detalhe Biguzeira Chama no clutch É o quarto ponto Da Pain Um pouco atrás 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 O disparo E o Biguzeira Crava a kill A história tinha começado Favorável Para a equipe da Imperial E a Pain Consegue chamar de volta Na igualdade numérica Igualdade numérica Que costuma favorecer O time TR Pode se juntar E fazer uma execução Para apenas um dos lados Ainda mais aqui na Dust 2 Ainda mais Depois do Hardzão Achar essa kill E fica de olho Tem que fugir da Molotov Fez a abertura agora Pela rampa Tentou segurar o primeiro jogador E já tem Player da Pain Dando a volta É o PKL Vai fazer a abertura Agora para cima do Cello Tentou alguns disparos Parados O Biguzeira ficou muito meado E mesmo assim Garantiu a kill É tudo nas mãos do Bolt Que já resolveu guardar Os armamentos Aqui é 7x0 E olha o Cello Escondido A abertura do Cello Foi perfeita Mas o Hardzão Consegue treinar Teve agora Mais um Smoke reproduzido Na direção do Fer Ele que está aguardando O avanço Falem Pesca o Skulls O gol segura O primeiro jogador Tenta segurar o segundo Puxa o Auxpia O Zeb puxa Puxa aqui Puxa a vantagem Para a Pain Porque a C4 Apesar de ter um 2x3 Já está plantada É tentativa de retake Agora para a Imperial Dois jogadores muito meados Por ali Na Imperial Tem uma Flash Uma Smoke E um Varado Para cima do Zeb P.K.L. pode se atendendo Pelas costas A abertura do P.K.L. Indo bem devagar Ele vai buscando os jogadores Encontrou a arminha do primeiro Não deu o disparo Agora já foi espotado A C4 foi clicada E é o primeiro ponto da Imperial 9x1 A abertura da Pain Vai ser feita em comboio O P.K.L. aproxima Um pouco mais Sobe pela caixa Eliminado o P.K.L. Falem agora Tenta aproximar da Smoke Derruba mais um jogador Volta ali para a base CT O Vini vem para o seu suporte É o segundo ponto da Imperial Saindo por aqui Porque o Skulls Está longe demais da ação A C4 está dropada ali Pela varanda Ele fica com a Molotosa ali no pé E essa outra Smoke Também vai atrapalhando A trocação direta O Tielo segura a mira Garante mais um abate Movimentação do Tielo Espotou o adversário O P.K.L. sobrevive como pode 27 de life agora para ele Não tem granada Para atirar na direção Do rival o Tielo O Tielo pode ter marotado Marotou Mas o P.K.L. Foi mais inteligente Consegue essa eliminação O Fallen ainda protegendo O Bomb Site Vem a chuva de Smokes Quase Que é o espetinho O Zeb garante Agora ele tem que correr Tem que tentar colocar A C4 no solo Perportada da caixa Default Está buscando adversário Elimina E o ponto Vai para a Imperial Biguzeira Na expectativa de guardar O P.K.L. 9 a 3 A sequência Começa a aproximar Tomou um mel Ali o Bolt Vai sendo ceifado Da sua vida O Biguzeira Bala boa Que deu o jogador Agora da Imperial O Tielo E olha o Fallen Olha o Fallen Pode encontrar O ombrinho do jogador Acabe errando o disparo A Radizão Vai sair com metade Da sua vida por aqui A passagem Estava cego Pela Smoke O Fallen Até deu uma risadinha Deu uma risadinha Porque Já poderia ter tido Um jogador da B Para sanduichar Através da varanda E olha aí O Tielo ficou cego Mesmo assim Segura o spray Consegue a eliminação Para cima do P.K.L. Chama também O Radizão Fica só o Skulls Que vai passar de lado Aqui para o Fer Eliminado 9 a 4 E essa Molotov Era o Hardizão Deixa alguns disparos Para cima do Fer Vai tentando procurar Outro jogador O Fallen Não encaixa mais o Fer Finalmente A Pokerbola Entra Para cima dos jogadores Da P.E.M. É o Hardizão No 1x Tudo por aqui Vem com o primeiro Tenta encontrar O Fallen Pela Smoke Deixa bastante Dama ainda garante É o Vini Para finalizar 9 a 5 E é tudo que eles querem O Tielo Chegou para conseguir Defender pelo buraco Já cai de volta Para o Bomb Site Ele vai agora mirando No Skulls A passagem não foi efetuada Pela equipe da P.E.M. Olha o Tielo Brilhou muito E o Zeb acabou sendo Pokébolado Mais um jogador Caindo na granada Do Fer Hardizão no 1x2 Ele já fez um clutch hoje E quer mais um Tenta agora Ter feita a passagem Para ter feito a passagem Para uma varanda E é um split Para o Bomb Site Também Bolt Frindo pelo escuro P.E.M. Ele acabou ficando Muito cego Eliminado pelo Tielo E o Zeb No fundo do altar Também não tem O que fazer É o sétimo Ponto da Imperial Porque a P.E.M. Já está indo Guardar os coletes O colete Na verdade Da equipe da P.E.M. Encontrar isso aí Meu Deus O Biguzeira Perde o Espreio O Fer consegue A eliminação Apesar do Zeb Ter coletado A info toda E agora O Skulls E vem tudo ela Olha o Skulls Brincando por aqui O Bolt derruba os dois Fica só o Hardizão É 1x2 Para ele Feio para cima E mesmo assim A P.E.M. Garantiu o ponto Impressionante O hold Que o Só o Biguzeira Que está aqui na base Vai espantar o Corvinho Ele viu o contorno Deixa muito dano Para cima do Vini E do Cello A abertura do Biguzeira Marota pela Molotov Consegue derrubar C4 Agora o Vini Que também estava muito piado Foi o Fallen Que tomou a bala Na cabeça E essa abertura Do Biguzeira E do PKL Pode ter vencido O round Agora para a P.E.M. Bolt descendo pelo escuro Se junta com o Fer O PKL tenta reduzir Um pouco o ritmo O Biguzeira Também nessa passagem Fer Pego de lado Mandou a bala Pelo Flick Recupera agora A lancheira E sabe que tem jogador Pelas costas E eliminado O Biguzeira Simplesmente Fenomenal Para trazer Para coletar informação O Cello faz um smoke Para o CT A abertura deles pode Ser nessa região O Biguzeira tinha brilhado Agora é o PKL Por aqui Segura o spray Eliminado pelo Fallen Esse é 4 já recuperada Movimentação Da equipe da Imperial Para voltar agora Para a varanda Tem o Biguzeira Rodando essa área O Seve Tentou ganhar o fundo E o Biguzeira Também vai de solo Round agora Na mão da Imperial Planta C4 O Fallen E o Hardzão Sozinho no mundo Vai guardar O armamento É 12 a 10 Traz um ponto Importantíssimo O Hardzão Foi explotado O avanço Dos terroristas PKL ainda deixa Uma Molotov Piora a história Dos adversários Parado Para cima do Vini Hardzão Tentando pegar informação Está vendo Da onde os disparos Estão sendo efetuados Mas não salvou A vida do PKL Biguzeira E Hardzão Vão segurando A entrada E 9 segundos Apenas para trabalhar Já tem Molotov No Bomb Site O Vini Vai sendo muito punido Nesse avanço Não tem plant Não tem plant O round É para Pai 13 a 10 O time está todo Rotacionando Para o Bomb Site Da Beusa Vai caberrando o disparo É o Hardzão Que elimina E acaba sendo Queimado no churrasco Do Bolt Situação agora De 1x1 Skull Contra Bolt O Bolt garante É Clote dele Os jogadores Todo mundo para A Justamente o lugar Onde a Imperial Está vindo Pode ser o setup De bait PKL e Skull Derrubam dois jogadores Inclusive a C4 Round avançado Agora para a equipe Da Pai Era um forçado Dênis e olha a bala Que o Zeb Deita para cima Do Vini Vibudeira Na USP Finaliza o P E sem perder Ninguém A Pai encontra O 14º ponto Por aqui A entrada da Imperial Vai ser aqui Por volta dos 50 segundos O Hardzão estava de olho Tem mais um smoke Para trabalhar Não conseguiu impedir A entrada do Pai Mas eliminou o jogador Segurou o spray Mais uma aqui para ele O Zeb deita o Fallen E o Match Point Da Pai está encaminhado Vini Precisa brilhar agora É o Cello que garante É um 2x2 A história do round Se modificando por aqui Coloca a C4 no chão agora A Imperial O escuro alto Tem o Biguzera Tentando acesso Essa do Cello Derruba o adversário A Imperial Quer devolver o forçado Tudo nas mãos do Skulls Situação de 1x2 Para eles O Vini Não conseguiu Recuperar armamento Skulls pode encontrá-lo Apenas com uma pistola Nas mãos Puts Spray aproximando Primeiro Garante o segundo E o Match Point Vem no Clutch do Skulls A equipe Da Pem De não garantir De não deixar A entrada acontecer E olha o Zeb Marotou aqui Pelo Smoke A passagem para o CT Aconteceu Eles não viram Mas o Biguzera Consegue derrubar o primeiro PKL treitado Duas eliminações Para cada lado Zeb Derruba o Vini A C4 Vai ser plantada No bomb site Da B A Pem Tem aí a opção Agora De ir para o retake Nesse primeiro Match Point Fallen Ele vai tentando Coletar informação Tem o Bolt Por ali O próprio Fallen Segura o spray Garante a kill Para cima do Biguzera E aqui A Pem já resolve Guardar os armamentos O primeiro Match Point Fica para a Imperial É 15 a 12 E eles estão apostando No Bomb Mais fragilizado Se pegar o Radizão O Radizão Usa bem Smoke Ele segurou Conseguiu a eliminação Para cima de um dos jogadores Puxou a USP Quase que finaliza O Bolt Agora chama um pouco A vantagem de volta É um 2x3 Favorável Para a Pem A C4 Foi plantada Por aqui E o Zeb Está vindo pelo escuro Ele não está respeitando A Smoke por ali Teve a leitura O Bolt De que isso podia Estar acontecendo Eliminado É só o Fallen No 1x3 Abatido E a Pem É a grande campeã Do ESL Challenge Melbourne 2022 Pode comemorar Torcedor da Pem Porque veio O primeiro título Com o Zeb E com E a Pem Consegue trazer agora A vitória Que eles queriam Dar